Fala aí rapaziada, aqui é o Gui do canal Guilherme e Franklin trazendo mais um Godofor 4, certo? Com as Valkyrias, vamos lá, lutar contra mais uma Valkyria aqui Não sei qual que é, não cheguei a olhar qual que é, nada, só cheguei, encontrei aqui no mapa E é isso aí, eu tomo 100 Se isso significa arrancar as asas dela brutalmente, meu voto é sim Chega, vocês dois, eu decido a melhor forma de agir Aí ele é aqui, ó Antes de lutar com ela, eu peguei esse olho de Odin aqui, né E espero que essa aqui não seja o meu pux Nossa, é até um poder incrível, mano Carrega rápido Peguei ela Essa aqui é a Gana Oh, oh Caramba, mano, esse bicho Agora o bichinho é forte, mano, mais forte do que aquela outra, né, que é a cara Ah, liberdade, o fim da maldição, que dia mais jubiloso Ui, essa é mais escandalosa que a outra Diga-nos, milady, por que estava com essa fome Milady Por que atacou Eu não sei A alma de uma valquíria não se mantém pura em um corpo físico Pertencemos ao mundo espiritual É para lá que eu vou Adeus Barulhenta Não são lendárias por terem boas maneiras, não é? Caramba, hein É, ganhou algumas coisinhas Acho melhor não especular Você sabe de algo Eu sou o Mimea, o mais inteligente do mundo, sei de muitas coisas Cabeça Ah, Sigurdum, a rainha das valquírias Ela teria esse poder Ela teria esse poder, a última vez que a vi também estava corpórea Ela veio me visitar muito tempo depois que Odin me prendeu Por que? Bom, temos um passado, por assim dizer Um passado romântico? Ah, rapaz Tá me deixando vermelho? Acho Eu ainda fico Primeiro caçamos essas criaturas Agora a sua antiga amante Não precisamos dessa distração Não é só uma distração Pai, são valquírias São elas que impedem os mortos de invadirem Midgard Então não fazem o trabalho direito Não é culpa delas, cara Foram transformadas Afastadas do seu dever Foi a rainha? Não tenho certeza, rapaz É melhor perguntar mais Se não se importarem com a distração, claro Então, pessoal O vídeo foi esse Lutamos contra a Milady Nesse episódio Espero que esteja gostado Aí É, quase morri, né? Quase, 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 quase morri Mas é isso aí Deixa aquele like aí Pra ajudar aí, beleza? Aquela moral E a nós Fui